Eu sempre quis conhecer a franquia Persona, aí eu fui lá e conheci com o Persona 3 Reload, mano, me apaixonei, tá? E o mais legal é que o feedback aqui no canal daquele vídeo foi muito maneiro e muitas pessoas conheceram a franquia Persona por minha causa naquele vídeo. Eu fiquei muito feliz porque, mano, esse estilo de jogo que eu aprendi, reaprendi a jogar recentemente, que é o RPG japonês, ele me, mano, me puxa pra dentro da história, eu fico extremamente vidrado, eu largo meu celular, eu largo as redes sociais, eu fico menos ansioso, tá ligado? Eu fico empolgado, mano. E aí, eu com muito orgulho, eu queria agradecer inclusive a Atlus e a SEGA, né? A Atlus que é a desenvolvedora e a SEGA que é a publisher pelo apoio. Vi lhes informar que Persona 5 Tática está disponível para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, S, PC, na Steam e está disponível no Game Pass, mano. E o que é mais legal desse Persona é que agora ele está totalmente localizado em português do Brasil. Isso é por conta do feedback da nossa comunidade, né? Eles vindo com tudo e trazendo... Trazendo Persona com tudo em português do Brasil aqui pra gente, né, mano? Então, pô, muito obrigado mais uma vez a Atlus e Segue. Muito obrigado ao feedback de todo mundo no último vídeo, cara. Tô muito feliz de trazer esse jogo. E o que é muito legal aqui também, esse jogo ele é completamente diferente, tá? A pegada dele é que ele tem uma batalha mais estratégica. Todo mundo curte muito a gameplay desse jogo aqui porque ele é bem diferentona, né? Quem já jogou o Persona 5 vai ter uma base boa da história, mas se você não jogou, dá pra jogar de boa. É uma bela maneira de entrar, de conhecer os personagens e tudo mais, né? Ele tem um visual bem diferenciadão. Então, assim, vai ser uma experiência toda muito legal e eu tô muito feliz que eu vou viver essa experiência aqui com vocês. Certo? Então, vamos começar essa gameplay aí de Persona 5. A gente vai começar do zero. Persona 5, tática, de novo, mano. Não tem por que você não jogar, principalmente porque ele tá no Game Pass. Estou jogando a minha versão de PC. Olha, aperte qualquer botão. Eu vou apertar qualquer botão. Novo jogo. Comece um novo jogo. Dificuldade normal, pô. É como o jogo tem que ser jogado. Esse é o tipo de jogo que eu conseguiria jogar no edifício, tá? Mas... Nome. Nome. Quem viu o Persona 3, o Reload vai entender por quê. Tá certo, pô. É isso. Patife Lindão. Vambora. Ai, ai. Mano, são histórias mais sensíveis, né? Mas ainda assim é um jogo super acessível. A mente é um lugar próprio e, em si, faz do céu o inferno. E do inferno, o céu. Paraíso perdido. John Milton. Cara, agora relaxa aí. Vamos curtir uma gameplay no início. Parece que esse aqui já é um pouco mais frenético, mais rápido. Eu não vou ler todos os diálogos, tá bom? Mulher jovem. E, rapaz... Toda a arte do jogo é muito legal, né? O clima sonoro, o estilo dos desenhos, né? E tudo mais. O balão, né? Tudo, cara. É muito legal, Manu. Cara, sabe uma parada que é muito legal também? Pouco depois eu encontrei... De jogar o 3 Reload, eu encontrei com o Sidão, cara. E ele ficou completamente fissurado no jogo, que nem eu, tá ligado? Mano, é muito doido, mano. Porque, pô, a história vai... Vai inteira te conectando, sabe? Futa, bá. É o máximo. Não me cutuca, eu não sou um gato. O que é isso, cara? Quer mais café e um pouco de curry. E pra você, Morgana? Vou falar, né? Com a Morgana, pô. Vou pegar um pouco de mel. E assegurando que é para a sua chifra. Você pode salvar aquela chifra que você achou para a sua cozinha. Oh, vamos lá. Só quanto ruim a gente te despoilou, Mona? Eu tenho alguma coisa aqui pra você. Vamos lá, bonitinho. Eu já gostei que eu já fui falar com a Morgana, já. E quando fica calor também. A gente não quer sair muito de casa, não, né? Oh, delícia, pô. E pro cafezinho ficar sozinho. Sentirei falta de vocês e não ficaremos longe por muito tempo. Não, você, mas sentirei falta. Oh, a Morgana é muito bom, pô. Ela tá sempre com essa carinha, ela tá sempre assim, ó. Tá bom. Calma aí, pessoal. Tá cedo ainda. Ah, inocência. Ah, inocência. Você é a pessoa que pode usar um self-restrainte. E agora, nosso reporte sobre Toshiro Katsukabe. A investigação da autoridade sobre os membros aparentemente desaparecerem, continua. Considerado por muitos de ser um candidato forte para o primeiro-ministro. Onde poderia ter ido com as eleições tão próximas? Eita. Tá bom. E a gente já sabe onde isso vai parar, né? Quer dizer, eu não sei se eu entendo tanto assim da franquia para saber. Não sei se eu entendo tanto assim, mas talvez ele está lidando com algum tipo de família. Deu alguma coisa, deu alguma coisa. Olha, já mudou o estilo agora, virou um... Ih, rapaz. Vou aumentar o volume aqui. Agora o bagulho vai ficar doido. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que? O que? O que? Uau. Está flutando. Não, está flutando no lugar. Que isso, irmão. Que isso, irmão. Ih, rapaz. O clima já mudou. Oxi. Vamos nos acalmar. Eu não faço ideia o que aconteceu lá fora. Vamos nos acalmar, gente. É um cafezinho, pô. Na dúvida, um cafezinho. Oh, fica aí, pô. Parece que sim. Vamos embora. Não é como se tem outro descanso aqui. Ok, pegue a porta, mas tenha cuidado. Nós estamos ali atrás. Ué. Não adianta ficar atrás? Pô, tem que ficar alguém do lado. Me ajuda. Socorro. Ih. Ih, rapaz. O que é isso? O que é isso? Ó, a parada escalou muito rápido, pô. O que é isso? Agora eu acho que... Será que já vai entrar? Ah, legal, mano. Então vai ser muito maneiro que hoje eu vou conseguir mostrar um pouquinho do combate, né? Que a gente vai aprender também, né? Eu sempre vi a arte da Morgana, mas eu não sabia qual é que era a dela. Que legal, mano. Agora eu vou começar a ver um pouquinho disso. Vamos embora. A trilha sonora de jogo é muito boa, pô. Nossa, a trilha sonora de personagem é muito boa, pô. Tá maluco. Ih, aí, ó. Aqui já é o combate, manos. Beleza. Não vai pra cima sem pensar, caveiro. Os inimigos estão bem armados. Vamos ser alvos fases pós aqui. Temos que achar cobertura. Oh, yeah. Então, manos, olha que da hora. Você pode se mover livremente dentro do seu alcance de movimento. Termine seu turno atrás de uma cobertura com uma parede ou um obstáculo para resistir a ataques inimigos e reduzir ou até zerar o dano sofrido. Só lembre-se que os inimigos também podem usar coberturas. Então, ó. Posicionei. Dispare armas de alcance e pressionando o X. Uma linha vermelha indica alvos que você pode acertar. Uma linha preta indica alvos que não podem ser atingidos. Ó. Então, eu não consigo acertar o da direita porque ele tá atrás da caixa branca, mas eu consigo acertar aquele ali, ó. Que tá com meia cobertura, né, ó. E a gente pode se mover, ó, o tanto que a gente quer, tá ligado? Tipo, dentro dessa área de movimento, ó. Olha que maneiro. Então, tipo, toda essa área aqui eu tenho que, obviamente, planejar a minha movimentação, tá ligado? E aí, o Smog puxa uma 12. E, ó, ele não passa do cover, pô. Aquele tiro teria feito um estrago, ó. Beleza. Só não vai perder a paciência. Quando uma unidade entra em cobertura atrás de um objeto grande, todos os ataques à distância pela frente ou pelos lados serão bloqueados e ela não sofre dano. Use-se a sua favor nas batalhas. Tá pronto pra ver eu meter bala no próximo? Vambora. Aquele inimigo está atrás de uma cobertura. Seus disparos não vão ser muito eficazes. Então, primeiro, eu vou deixá-los expostos. Vocês dois prestem atenção. Então, temos ataque corpo a corpo. E eu vou empurrar ele pra longe. Ah, legal. Perderão resistência e vão ficar em defesa pelo resto do turno. Então, ó, cheguei aqui. Ai, ó, eu mostro até pra onde ele vai, ó, que maneiro. Nossa, muito dano, pô. Foi brilhante. Beleza. Ao atirar alvos incapazes de resistir aos seus ataques, eles serão derrubados. Nessa hora você terá outra oportunidade para agir, chamada de mais um. Ah! Durante um mais um, se derrubar um alvo, você receberá outra ação mais um. Derrube alvos consecutivamente para prolongar seu turno o máximo possível. Irado, mano. Ó, daqui, pelo jeito, eu já não consigo, né? Bom, o jogo não está deixando eu testar, mas é isso. Caiu. Tomou um critão. E, ó, realmente, aí eu posso de novo, porque ele tomou a derrubada, ó. Enquanto ele está em aberto, mano, eu posso bater. Ah, mas eu ainda estou no meu turno, né? A gente só precisa tirar eles da cobertura para mostrar quem é que manda. É, pô. Nosso trabalho nunca foi tão importante. Coringa, eu vou passar o comando para você. Mantenha a cabeça fria e análise a situação. Pressione o Select, né? Para encerrar seu turno a qualquer momento. A capacidade de pular ações de certas unidades pode ampliar seu leque de estratégias. Então faça bom uso disso. Pô, mas aí eu estou um pouco confuso, na real. Porque, ó, como é que eu vou fazer... Ah, não posso passar para lá. Eu não tenho movimento para isso, né? Então foi o seguinte, ó. Dosada. Vamos ver o que eles vão tentar fazer do cover deles. Pô, deu bom, pô. Aí qual que é o negócio? Será que eu consigo, tipo, expor eles? Tipo, eu queria expor eles, tá ligado? Rapaz, mas foi uma bela porrada. E aí eu quero tentar... Então, não sei, vamos... Pelo seguinte, deixa eu pegar aqui. Aí eu vou dar arma de fogo nele. Em teoria eu vou derrubar ele, pelo que eu entendi, né? Turno extra, beleza. Ah, mas, ó, depois que o inimigo morre, eu não consigo, por exemplo... Então, talvez, a melhor coisa a ter feito era com ele eu ter batido aqui e dado mais um mili, né? Que é, na verdade, o que eu vou fazer agora, ó. Mas aí vai ser ruim porque eu vou perder a rodada. Hum, não foi a melhor das estratégias. Com a Morgana, eu deveria ter... No lugar de dar o segundo tiro, eu devia ter batido nesse aí, pô. Ó, mas agora ele tá completamente aberto, né? Eu vou até pegar um coverzinho aqui a troco de... Garantir que não vai aparecer mais nada no caminho. Beleza. Então, realmente, mano, o quanto mais eu conseguir expor eles, né, melhor... Pra depois alguém só ir finalizando, né? Concluir em até três turnos. Não mandei tão bem. Um prêmio a menos. Um prêmio a menos. Precisamos melhorar, hein, chat? Mas o meu erro foi esse, pô. Eu não devia ter dado aquele segundo tiro, tá ligado? Opa! É isso que eu queria, eu queria brigar mais, pô. Ok, aí é inimigo demais. Ah, boa, manos. Temos persona, temos persona. Tá. Usa habilidades em batalha, pressiona no Y. Habilidades não são afetadas por obstáculos. E atacar com elas elimina a resistência das unidades inimigas atingidas. No entanto, cada uso de habilidade custa P. Vamos fazer isso. Persona! Nossa! Insta? Eu não esperava nada a menos do nosso capitão. Agora é a minha vez. Preparem-se. Persona. Garu. Dano leve, varre o alvo. Ui, eu joguei lá pra trás, pô. Determinados ataques infligem aflições e outros efeitos aos alvos. Consulte o tutorial no menu de pausa durante uma batalha para ver mais detalhes, já que isso pode ser crucial para mudar os rumos de uma batalha. Pô, eu preciso de um ataque em área, né? Que deve ser agora, ó. Posicionei melhor. Persona. Causa dano leve numa área pequena e inflige desespero. Ok. Mano, tranquilo, hein? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ganhei todos os bônus, excelente. Eu adoro me sentir desafiado a concluir batalhas de estratégia, assim, em poucos turnos, tá ligado? Eu acho isso muito gostoso, mano. Muito gostoso. Ah, eles estavam brigando também. Nossa, é verdade, tem mais personagens, né? Tá fozinha. Tá fozinha. Make the way! Make the way! Pô, eu quero muito, mano, eu quero muito pegar um combatão difícil com muito inimigo e conseguir, tipo, estender meu combo eternamente. Ih, rapaz. Tá bebeu uma água aqui que agora o bagulho vai azedar, eu acho, hein? Não, 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 não. Quem é o governador dessa terra? É a Lady Marie! Você está tendo suas vidas em minha mão? Você está tendo suas vidas em minha mão? Você está tendo suas vidas em minha mão? Ah, isso é verdade! Ah, tá bom? Bem, você está pronto para me juntar para o resto da sua vida? Nossa, que vilã boa, pô. Que design maneiro de vilã. Caraca, velho. Nossa, que design irado, né? É uma roupa de noiva, ó. Que da hora. O carro está ali recém-casado, né? O que é? Ela é o líder dos soldados? O que é? Quantos de esses caros estão lá? Oh, bad news! Eu tenho riscos que estão nos veintes de todas as direções! Não! Nós estávamos? E? Peraí, tô chegando Estamos encrencados Vamos dar um Peraí, tô chegando Uia, rapaz Ryudi já mandou uma paulada Obrigado por asistentes, Skull É quase que não há fim Estamos chegando a este momento Isso não parece bem Joker, vá em frente e lhe manda Nós temos ela aqui Skull, atrás de você Hum? Oh, um Oh, damn Skull Eita Nossa, que vilã legal, velho Isso é o último de vocês Uau, esse cara é grande Skull Não, não foi muito não Nossa, a prata tá azedando Caraca, mano A história começou tensa Você pode ser crudo Mas você tem um poder interessante, não é? Quero que a boca, não é? Quer ver o que eu posso fazer com a minha? Ih Nossa, que da hora, velho Nossa, mano Foi legal isso aí Vai ter mais uma treta pauleira agora A Morgana em choque Não, pô, vamos revidar de leve Ih, ele saiu do grupo Ah, e azedou, pô Derrote todos, exceto caveira Tá Então foi o seguinte Fique atrás de uma cobertura Para resistir automaticamente A ataques Sofrendo dano reduzido Unidades inimigas Podem fazer o mesmo Então use ataques corpo a corpo E habilidades que causem aflição Para romper a resistência deles Então Deixa eu ver se daqui Eu consigo aplicar meu persona Não consigo, mano Daqui com certeza também não, né? Então Porque eu quero usar esse cover Né? Mas eu vou ter que focar os meus ataques Eu não posso trocar de personagem, né? Não Beleza Pô, eu queria usar o ataque O outro ataque ali A princípio Mas tudo bem Levei? Numa só? Aí foi lindo, hein, mano? Vou usar aqui Garu Para empurrar para trás, né? Nossa Que vontade de ter usado isso antes, pô Abre o menu de pausa Para encontrar a função desfazer Use-a para voltar ao início do seu turno Ah, que legal Pode ter um Voltar, né? Caso você cometa um erro muito feio Ai, machucou pra caramba isso aqui, mano Seguinte Vamos mandar o persona aqui Eu quero entender melhor o range dos ataques também Que eu vi que tipo Um passinho pro lado já muda tudo, né? Foi, pô Eu pensei que eu ainda ia ter que lutar, pô Não, tá suave, tá suave Porque agora o que eu ia fazer É, eu ia esperar um turno Eu ia usar um personagem Pra tirar o maluquinho do cover E com o outro eu ia bater lindamente, né? Mas o Hilde Eu não posso bater nele Ó, a voz dela Tá no fundo ainda da voz dele Vocês escutaram? Beijo já, amor Nossa Ah, mas é que foi um bom jeito, né? De a gente não ter um grupo muito grande Já formado e tal, né? Ai Ah, maneiro, pô Isso A Marganinha ficou o tempo inteiro assim, ó. Solte eles! A Zedou, né? A Zedou, ela... Ela seduziu todos os meus amigos, o Charm, e, mano, acorrentou nós! Nossa! Nossa! Mano, o visual do jogo é surreal, não é? Parece que todo o frame pode virar um wallpaper, pô. Isso é coisa de doido. Até o lodem é bonito. Miau! Lambeira em meu salto? Calma aí, gente. Olha a hora. Vou até ficar em silêncio aqui. Eita, agora deu medo. Memo atualizado. Os reinos. Uma parte misteriosa do metaverso, onde os ladrões fantasma foram parar de repente. Embora este reino tenha alguém que o governa, de forma semelhante aos palácios, a natureza do lugar ainda será revelada. Talvez uma tortura. Talvez uma tortura. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa, as animações são muito boas, pô. As cutscenes são muito boas. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ô, louco. O que? Ah, tá, tá. Ta, tá, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, irado, né, mano? É muito legal também que você vê que é um jogo que ele tem até a abordagem dele já é bem diferente, pelo menos, né? A minha experiência aí de Persona 3, né? Irina entrou pelo grupo. Opa, já vai começar. Então, é uma parada mais rápida, né? Esse jogo, assim. Então, pô, eu já tô adorando, velho, também. Mas a história é boa, né, mano? Eu acho muito legal isso, porque esses jogos, tipo, você é recompensado com boas cutscenes, tá ligado? Olha, eles estão desavisados, pô. Em batalhas, pressione a LT para analisar unidades e ver o alcance de movimento e de ataque de cada uma. Análise é crucial para planejar estratégias eficientes em combate. Legal. Escolha sua unidade ativa com LBRB. Mesmo se já tiver movido uma unidade ilhada no campo de batalha, você pode voltar a controlá-la e usá-la se não tiver... Ah, aí, ó. Então, mano, eu encerro meu turno quando eu... Nossa, agora... Olha aí, doideira, tá? E aí, qual que é o negócio? Por exemplo, ó, tem uma galera ali que tá aberta. Então, é isso que eu queria entender. Eu usei arma de fogo nesse que tá aberto. Certo? Mais um turno. Show. Se eu aperto o L2, né, ou o LT e segura, eu consigo ver, tipo, ó, o alcance de movimento deles. E eu consigo mostrar também o alcance de disparo. Olha aí. Então, beleza, tipo, pô, isso aqui é legal pra caramba. Mas, de novo, deixa eu entender. Eu acho que eu tenho mais um movimento. Então, eu posso chegar aqui. Ó, eu posso mudar de personagem. Aqui eu vou dar mais um arma... Opa, deixa eu pegar um cover melhor aqui. Derrubei e ganhei mais um turno extra. Aí tem uma parada que eu não... Tá, aqui ele tá no cover, né? Então, eu acho que não é o jeito de fazer isso aqui. O que eu posso fazer, então? Então, só que eu acho que se eu usar o Persona, eu não posso cancelar, né? Apesar que tem aquele cancel lá, né? Deixa eu ver também o que temos aqui. Ah, olha, eu travo a movimentação, mano. Isso é legal também. Causa dano leve ao alvo e inflinge esquecimento. Eu não sei se é isso exatamente o que eu queria fazer. Eu não tenho muito alcance aqui também. Mas aqui eu tenho. Não. Não tem alcance, tá? O que tem alcance maior aqui é ele, né? Mas eu vou... Vamos ver... É, não, ó. Eu queria muito poder, por exemplo... Por que tem hora que ele, tipo, ele abre dois, assim, ó? Não, pô, porque aqui eles estão sem resiste, né? Deixa eu fazer o teste. Ah, eu vou testar a charge. Na pior dos pontos, eu vou... Ah, eu posso cancelar, né? Ó, não adianta eu sair. Encerrar turno? Não. Como que eu volto o turno? Número de paus, você pode carregar os dados, alterar a diversidade e começar a fase ou desfazer turno. Ah, mas ainda não deixou, pô. Hum, então deu ruim, hein, chat. Então aqui azedou um pouco. É, deixa eu entender uma coisa. Tá em aberto, Vral. Hum, tá. Eu tô entendendo tudo... Meio tarde, né? Agora eu vou tentar ficar aqui pra tentar distribuir o dano. É. Beleza, mano. Eu precisava cometer alguns erros pra... Pra cometer acertos. O inimigo que cai no chão, ele levanta, ele age normalmente. Hum, e ele pode me dar crítico, pô. Socorro. Socorro. Eu fiz tudo errado, cara. Nossa, eu fui arrasado. Eu fui arrasado, cara. Mano, eu fui simplesmente arrasado nessa aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Estamos aprendendo, chat. Ó, isso é fato, pô. Isso aqui é um bagulho que eu preciso fazer, tá ligado? Ó, Vral. Os dois no chão. Certo, certo. E aí eu preciso manter meu cover aqui, pô. Tem um limite de movimento e eles não têm movimento pra me acertar de jeito nenhum, né? Não tem, pô. Não tem aqui. Mas eu não vou deixar o Joker aqui porque eu vou me atrapalhar se eu deixar... Ah, mentira. Sabe por que eu vou? Mas eu não posso usar meu Persona aqui. Mas aqui eu poderia. Mas esse cover aqui, por exemplo, ele já é suficiente pros inimigos não terem a vantagem, né? Eu vou forçar, pô. Eu vou forçar desse lado. Vamos ver. Tá, ele ficou no cover, pelo que eu entendi, né? Aí vamos começar, então, a fazer umas eliminações. Ou não, né? Porque eu não consigo... Hum, que pena. Você chega, né? Ela chega, mas ela não tem alcance. Artes? O que que são artes? Ah, não. Tá certo. Então. O que que eles estão ali daquele jeito tremendinho? Eles estão expostos? Eles estão em desespero. Hum, tá lá, chat. Aí, ó. Entendemos. Ganhei um turno. Hum, beleza, 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 pô. Agora é matar um por um, pô. Tá suavíssimo. Ó, daqui eu já consigo... Ai, eu não consigo finalizar esse aí, só. É, eu acho que aqui o máximo de kill que eu pegar é melhor, né? Mas, por exemplo, aqui eu já não mato. Aqui eu não mato. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que usar meu ataque aqui. Vou pegar esse aqui que tá mais distante. Será que esse cover aqui não me parece ser uma boa, esse cover, tá ligado? Mas me parece também ser o único cover, né? Porque aí, ó, eu consigo finalizar aqui, né? Vamos ver, vamos ver, ó. E aí eu tô meio que num meio cover agora. Eu acho que talvez tenha sido uma rodada menos pior. Ai, gente, tem mais inimigo. Ó, eu resisti, beleza. Nossa, bloqueei, mano. Deu super certo, pô. Não, deu super certo, pô. É isso. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar tirar esse aqui do cover. Ixi, será que daqui eu vou tomar? Não sei, hein, manos. Mas eu vou tentar mesmo assim, ó. Sai do cover. Vai bater ali, vai quicar. Vral. Tá exposto. E não tá no chão. Aí daqui, ó, agora eu consigo, pô. Dá um tiro nesse. Vai cair no chão, eu vou ter mais uma rodada, né? Peguei um cover. Finalizei o de trás. Beleza. Posicionei. Encerrei o turno aqui, bem posicionado num bom cover. Eles vão tentar avançar? Não, eles vão ficar parados, pô. Rola uma covardia. Rola uma covardia. Só que então, eu não quero me expor mais que isso, pô. Deixa eu encerrar esse turno. Deixa eu entender até onde a galera consegue chegar. Beleza. Tipo, ó. A parada que eu sei que eu consigo... Ah, mano. Então, o meu persona aqui... Ah, não pega. Pô, eu queria não ter um alvo. Eu queria te poder mandar no meio do terreno ali, tá ligado? Que ia dar pra fazer umas estratégias mais legais. Mas não dá ainda, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar um coverzinho daqui. Daqui, o meu persona não pega. Cara, eu quero encerrar no cover. Isso eu não sabia o que acontecia. Ai, meu objetivo é só chegar num ponto, né? Tá. Então, meu objetivo é chegar lá no finalzinho. Agora é a hora que eu vou ter que avançar ou morrer, né? Porque os meus parças surgiram atrás. Bom, pior que, mano, não deu tão ruim, tá? Não deu tão ruim. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um bom avanço aqui. E eu vou mandar o Weihra aqui, ó. Porque ele vai deixar os dois. É isso. Beleza. Mano, tenho ataques pra fazer agora, né? Então, mas é só quando eu atiro. Deixa eu ver se o ataque... Eu vou tentar, pô. Dane-se. Eu não sei se vai rolar, mas vamos tentar. Mais um? Mais um. Boa, chat. É isso que eu queria, pô. Porque, ó. E com isso eu consigo me mexer melhor. Saca? Pô, eu já vou deixar aqui na pontinha do fim. Top. Nossa! Isso eu tô preocupado, pô. Mas eles, claramente, eles são um limitador de... Caramba. São um baita limitador de estratégia, manja? Hum, tá. Será que tá... Acho que precisa ter os três no ponto ali, né? Mentira. Boa! Vamos ver. Eu acho que eu não fiz os desafios, não, pô. Mandei... Ah, foi, pô. Mandei bem aí demais, ó. Ganhei todos os prêmios. Cara, esse aqui já foi, pô, pra ser uma primeira... Foi uma primeira... A primeira mapa de verdade que a gente jogou, né? E já foi aí consideravelmente desafiador, né? Isso que é bem legal, mano. Isso que é bem legal. Mano, despistamos eles. A gente tava sendo perseguido. Vamos pra outro lugar. Eu queria muito saber pra onde mais. Porque, pô, isso que vai ser mais legal, assim, ó. Boa. A gente deve uma. Sim, não podemos agradecer a você o suficiente. Nós estaríamos em sério problemas sem você. Não se esqueçam. Nós parecemos compartilhamos um inimigo comum. Depois disso, não parece que você não vai voltar para a minha intervenção. Maria é imensamente poderosa. Não só isso, ela forças são ótimas. Nós nunca poderíamos derrotar ela. Nós queremos todos saber, Morgana. Eu sou Marina, a líder da Câmara Rebelo. E quem são vocês? Eu tenho que admitir. Eu ainda não acredito que você pegou esses legionários. Hum. Ei, seu nome é Joker, certo? Por que você nunca se desistiu? Porque eu nunca desisto. Era meu desespero. É sempre assim. Eu estava presa a chorar, na real. Gostei dessa resposta. Uma última pergunta. Pô, amiga, a galera que ela caiu dela está com um beijo, um colar gigante, qual foi? Detestamos aquela mulher, pô. Achei justa a pergunta. Ah, Marina, confia, pô. O que é a Brigada Rebelde? É você ter um esconderijo? Mano, eu quero ir para o esconderijo, pô. Porque eu acho que é lá que eu vou montar meus personagens e tal. Sem dúvida. Eu confio. Mona em público. Pô, está maluco, pô. Está maluco. Ué? É, escondei. É o cafezinho. É mesmo o LeBlanc? O que eu sei, ele sempre esteve aqui. Que da hora. Isso parece estranho. Ele parece muito parecido para ser uma coincidência. Quando nós primeiro nos cruzamos para o Metaverse, nós estávamos originalmente dentro do LeBlanc. Talvez isso é a nossa própria versão cognitiva do LeBlanc? Não. Bem, eu não sei o que você está falando, mas podemos discutir dentro. Vamos lá. Você dois se torna como um sombra aqui. Vamos lá. Cara, é irado, né? Porque eu acho que agora a gente vai começar também a ter as outras mecânicas sem trocar a nossa igualzinha aí, ó. Ó, veio um memo. De lugar. O LeBlanc. Que é uma cafetoria em Yongenjaya, onde o Coringa mora no mundo real. Também funciona como esconderijo dos ladrões fantasma. Embora pitoresca, ela serve café e curry requintados. A mina lá reclamou do curry, mas porque ela pensou que era café. Então dá para entender. Por motivos desconhecidos, existe uma réplica do estabelecimento no Metaverse atual. A gente também tem outras coisinhas, né? Para ir se localizando melhor na história. É, por que que a Morgana não se transformou? Eu estou igual a menina, tá? Mas deu para pegar. Estou brincando. Deu para pegar bastante coisa, né? Bem, as pessoas... Oh, come on! Você realmente vai se encaixar na isso agora? Então, os dois de vocês estão em problemas? Dependendo da sua situação, eu posso lhe dar uma mão. Isso é muito generoso, considerando o quanto você já ajudou. E nós definitivamente precisamos saber mais sobre esse lugar. Arena, foi? Para começar, pode você nos contar mais sobre você? E esse mundo? Olha aí, manos. Então é isso, pô. Aqui já começou, olha, apareceu. Falar com aliados, o esconderijo para abrir o menu, um prep para abrir o menu e uma missão para começar a operação, né? O terrível estado das coisas. Então eu acho que esse aqui deve ser o hub que a gente vai sempre acessar para ir avançando na história, né? Somos. Nossa, a Irina é muito legal, né? Que design legal. Nossa, a Irina é muito legal, né? E você acabou de acessar para ir avançar para o mundo? Eu não tenho ideia de onde está acontecendo. Acredite-me, nós estamos na mesma região. E tudo de repente, nós fomos acessados por forças de Maria, e você teve que nos salvar. Nós realmente não temos ideia de o que está acontecendo. A carinha da Morgana. Que bonitinho. Quem é Marie, o que você está fazendo aqui? Por que você nos salvou? O que você está fazendo aqui? Acho que é mais importante. Não, mas por que que tem tudo isso? Oh, louco. Isso é por isso que eu encontrei a rebelião. Eu já servei como líder desde o tempo. Como o que inspirou os cidadãos aqui para lutar, é meu trabalho ver que Maria não é mais escravidas. A carinha da Morgana. Pô, a Morgana é muito boa, pô. Eu estou encantado por essa personagem. Que coisa fofa. Bom, vamos lá. Quem é Marie? Nossa, olha a arte desse jogo, né? Muito legal, cara. Ó, já tem mais um memo. Deixa eu ver qual que é. Legionários. Monstrosidades hostis encontradas apenas dentro dos reinos. Acredita que sejam fruto das mentes de indivíduos deturpados atacando ao bel prazer seus regentes. Puta, que legal. O jogo tem várias paradinhas, assim, né? Várias leituras de mundo real, né? E tal. São até temas meio sensíveis, assim, né? Que você pode jogar e não perceber. Mas eu sei que a comunidade do Persona é super engajada pra, pô, explicar o que cada coisa representa, sabe? Pô, isso é um bagulho que eu sou super curioso sobre esse jogo também. Que legal. Hummm Chat, eu tô lendo, tá? Eu vou lendo e vou passando, não vou ficar falando em cima de vocês Porque, pô, tem a musiquinha, tem o clima, o texto tá grandinho, totalmente em português do Brasil Você pode jogar agora mesmo no Nintendo Switch, no Playstation 4, no Playstation 5, no PC No Xbox One, no Series X, no Series S e diretamente no Game Pass, né? Então por isso que eu tô aí curtindo a historinha, porque eu sei que você também vai curtir, né? Oxi, como? Ah, tá, ela tava vendo a treta desde o começo, pô Ah, tá, ela tava vendo a treta desde o começo, pô Ah, pronto. Ué, quem é o noivo? Quem é o noivo, gente? Eita, caraca. Eita, caraca. Beleza, vamos salvar os nossos amigos, pô. Nossa, olha uma das pernas da Irina, que legal. É, lógico que sim. É uma proposta razoável. É, lógico que sim. É uma proposta razãoável. Eu estou ansioso para isso. Primeiro, eu oficialmente deem vocês dois membros da Revolt. Então, bem-vindo à resistência, comandos. Oh, yeah. Comandos? Bem, eu acho que vamos só ir com isso por agora. O grupo recebeu dois PG. Que eu tenho que aprender o que é PG, né? Mas agora é isso. Temos um grupo. Somos os camaradas. Obrigado. Esconderijo é o seu refúgio desse mundo. Há várias maneiras de se preparar para a batalha. Aqui, além da opção de conversar com aliados. Pressione o Start no esconderijo para salvar seu progresso. Você também pode salvar na opção Sistema do menu preparativos, assim, na tela pré-batalha. Abre de salvamento automático nas configurações para que o jogo salve sempre que você voltar ao esconderijo. Só há um espaço de salvamento automático. Então, salve manualmente em espaços separados quando quiser preservar dados do jogo a qualquer momento, né? Então, apertei aqui, mano. Oh, ele já salva direto. Ele falou que tem um jeito... Oh, salvamento automático está ali em cima. Eu acho que está ativado, né? Pelo que eu entendi, está ativado. Aqui a gente tem o menu de preparação. Então, a gente monta o grupo. Legal, claramente, muitos personagens. Os equipamentos, né? Beleza. E aqui tem a parte de habilidades também. E cada um tem uma árvore de habilidade. Pontos de grandeza. Aquele PG serve para adquirir habilidades da árvore de habilidades. E eu ganho o PG quando o nível de ladrões fantasma sobe ou em conversas encontradas no menu falar. Se uma novidade tiver PG suficiente para adquirir uma nova habilidade, haverá uma exclamação ao lado do PG disponível da unidade na tela de seleção. Verifique se há novas habilidades com frequência. No caso, tem, ó. Por exemplo, o Patifão consegue mandar aqui uma nova habilidade. Tá bom. Aqui é tranquilo, pô. Custa 10 PG. Eu tenho PV, PG necessário, PG atual. Eu tenho 12. Então, melhore para a Eiga. Causa dano médio numa área pequena, enfim, desespero. Ou Maiha. Causa dano leve numa área média. Dano 35 ou dano 70. Eu posso melhorar a minha Eiga. Ou economizar. Haku Kaja aumenta a defesa do alvo aliado. Aumenta minimamente o dano de habilidades. Então, assim, a gente tem uma série de... Árvores de habilidades para aprender. Olha, recupera PE ou entrar em cobertura. Isso é legal também. Mano, muita coisa para fuçar. Mas a gente vai acabando esse início por aqui. É, eu queria ativar só o autosave, pô. Porque senão eu vou esquecer. É... Bom, depois eu vejo isso. Gente, mas a gente vai parando por aqui. Já ficou muito longo isso o início, né? Mas eu só queria de novo agradecer a Atlus, a SEGA aí. É um prazer imenso. E agradecer principalmente vocês pelo feedback positivo que a gente já teve lá no 3 Reload. E eu tenho certeza que agora nós temos com tática. Principalmente com essa excelente notícia de que o jogo está totalmente em português do Brasil. Vocês vão curtir, não é não? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve para mais conteúdo, deixa um comentário. E vai ser muito legal a gente conversar sempre de Persona. E eu estou começando a me posicionar, a entender melhor as coisas. Então, vai ser um prazer receber vocês que são fãs de Persona. E você, novo jogador de Persona. Comenta aí também se você chegou a jogar o 3 ou se você já vai direto aqui para o Tática. Eu estou feliz demais, certo? De novo, disponível para Switch, Playstation 4 e 5, Xbox One, Series X, S, PC na Steam. E também já está no Game Pass. Então, tem que jogar, não é não? Gente, obrigado. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. Valeu e tchau.